Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Deixa eu beber minha água aqui. O nosso tema de hoje é o seguinte. Mentalize ele ou ela. Mentalize uma pessoa e tenha a sua resposta. Você vai mentalizar a sua situação, vai pensar numa pessoa e você vai ter a sua resposta, tá bom? Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, Dona Maria Padilha. Opção 3, seu José Pilintra. Opção 4, seu Tranca Rua. Faça a sua escolha, mentaliza, foca a sua mente na pessoa que você gosta, tá bom? E vamos juntos descobrir o que você quer saber sobre essa pessoa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo, no mesmo dia, das 9 às 19 horas, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Pombogira Cigana. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos ver aqui o que o tarô vai te revelar, o que a Pombogira Cigana vai te dizer sobre essa pessoa que você pensou. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Viva a Pombogira Cigana! Pense na pessoa e tenha a sua resposta. Opção número 1, Pombogira Cigana. Salve a Pombogira Cigana! Salve a Pombogira Cigana! Estão gostando do canal, pessoal? Para você que escolheu a opção número 1 da Pombogira Cigana, você que mentalizou uma pessoa, mentaliza a pessoa aí, o que a Pombogira Cigana fala dessa pessoa para você? Bom, Pombogira Cigana fala que essa pessoa aqui, ela vai te mandar notícias, você vai receber uma mensagem dessa pessoa aqui, tá? Pombogira Cigana manda te dizer isso, que logo logo você vai receber uma notícia dessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, ela está com muita criatividade, ela está com muita vontade de fazer as coisas de uma forma diferente em relação a você, tá? Essa pessoa aqui, ela realmente, ela quer mudar alguma coisa que possa estar acontecendo entre vocês. É uma pessoa que, ela quer renovar a vida dela ao seu lado, ela já pensa nessa situação com bastante carinho, entendeu? É uma pessoa que está muito certa do que ela deseja, certa ou certo. Adapte a sua situação. Mas essa pessoa aqui, hoje, ela realmente, ela está vibrando uma energia totalmente diferente para poder mudar, modificar as coisas entre vocês aí, tá? Essa pessoa, ela já pensa com muito carinho em você e pensa realmente em trazer essa grande mudança que eu estou falando. Essa pessoa aqui, ela, hoje, hoje, quando ela pensa em você, ela pensa em te trazer algum tipo de novidade. Ela já te vigia e ela realmente está bem interessada em fazer as coisas diferentes, tá bom? Essa pessoa aqui, gente, na carta 7 de copas, fala que ela pode ter alguém na vida dela. Só que essa pessoa, ela pode ter alguém na vida dela, só que ela vai optar por você. Por quê? Ela pode ser casada, ela pode ter alguém, só que ela realmente, ela pensa em você de uma forma diferente. E você, hoje, hoje, é a pessoa que balança o coração dessa pessoa ainda. Por mais que você não acredite nessa situação ainda, ou já cansou de esperar, essa pessoa aqui, ela vai agir de uma forma diferente. Aonde eu vejo total possibilidade de você ainda ter alguma coisa com essa pessoa. Algum tipo de envolvimento emocional. Porque é isso que essa pessoa quer, é isso que ela almeja ainda com você. E vejo, sim, ela lutando para fazer isso. E vejo essa pessoa aqui tendo que fazer uma escolha entre você e uma outra situação. E como eu estou falando, essa pessoa vai fazer essa escolha. Porque ela entende que você é uma pessoa que ela tem amor, você é uma pessoa que ela tem sentimentos. A carta As de Espada fala que haverá uma conversa entre vocês. Depois dessa conversa, tende a melhorar a situação de vocês. Por quê? Depois dessa conversa, essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude que vai realmente resolver o problema que afasta vocês. A carta Nove de Paus. Nove de Paus fala que essa pessoa, ela acredita nos seus sentimentos e acredita também na possibilidade de vocês ficarem juntos. Não vai desistir. E é uma pessoa que não consegue seguir a vida dela, porque ela fica olhando para trás, pensando no passado. E o passado é você. Quando essa pessoa para para pensar no passado, vem você na mente. Por isso que agora essa pessoa, ela vai seguir a intuição dela para poder tentar resgatar a história de vocês. Tem muito amor aqui, gente. Tem muita vontade. Se a pessoa se encontra apaixonada por você, tem muito desejo sexual ainda. Vocês estão longe, mas eu vejo essa situação se resolvendo com rapidez. Muitos de vocês, até o final do ano, será resolvida essa situação aqui. Essa pessoa está com um ponto de vista diferente. E vejo que ela vai tentar te seduzir para poder ter uma reaproximação, porque se encontra apaixonada ou apaixonada por você. Essa pessoa aqui tem muita, muita conexão com você. E vejo realmente vocês pensando um no outro. E tem a total possibilidade ainda desse relacionamento acontecer, gente. Para você que achou que não ia dar em nada, você se enganou. Essa pessoa aqui ainda volta para os seus caminhos. Com toda a certeza do mundo, essa pessoa vai tentar redesenhar a vida dela ao seu lado. Porque essa pessoa, depois que perdeu você, ou se afastou de você, ou depois que vocês brigaram, essa pessoa vê tudo de uma forma diferente. Existe saudade, existe amor e a espiritualidade está ajudando vocês. Rainha de Copas, fala o quê? Que essa pessoa, fala que essa pessoa vai te dar mais atenção, vai se dedicar a você e fala de um possível novo amor nos seus caminhos. Parabéns para você que escolheu a opção número um aqui, da Pombogira Cigana. Tiragem forte, hein? Deixe o seu nome, nome da pessoa que você ama, os seus sete pedidos. Coloque sete pedidos aí, para que a Pombogira Cigana possa trazer para você. Eu confio e acredito na Pombogira Cigana em você. Se você acredita, faça o que eu te pedi aí, e você verá o milagre acontecendo na sua vida. Mas por um acaso, se não combinou com a sua energia, ou com a sua história, assista o montinho da poderosa Dona Maria Padilha aqui, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, venha fazer parte do canal Enigma do Oriente. Temos uma promoção também, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E o WhatsApp, você já sabe, é esse aí que está na tela do vídeo, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por fazer esse canal um dos melhores canais da internet. Não sou eu que estou falando, são vocês mesmos. Muitas pessoas elogiando o canal. É um dos canais mais assertivos que tem aí, graças a Deus. É muito legal a gente acertar aí as previsões aí, tá, pessoal? Obrigado, muito obrigado, de verdade. Vamos agora para a opção número dois, da Dona Maria Padilha. Esse orixá, essa entidade que eu tanto amo, gente. Dona Maria Padilha é tudo na minha vida. De verdade, eu a amo. Mentaliza uma pessoa e vamos ver que a Dona Maria Padilha mentaliza essa pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa realmente pensa de você ou vai fazer em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza essa pessoa. Vamos ver qual o recado que a Dona Maria Padilha vai trazer desse ser amado ou dessa ser amada, né? Canal da Coruja, Enigma do Oriente. Quem quer live no canal? Quem quer live no canal, pessoal? Mentaliza aí. Mentaliza a Dona Maria Padilha. Mentaliza a pessoa. Entre numa conexão com fé com a Dona Maria Padilha para que ela possa realmente responder você. que ela possa trazer para você uma direção a ser seguida. Quem confia na Pombogira coloque nos comentários aí, tá? Coloque a sua gratidão. Coloque a sua admiração à Dona Maria Padilha. Bom, vamos lá para a opção número 2 da Dona Maria Padilha. Mentaliza a pessoa. Foca na pessoa. E vamos ver o recado da Dona Maria Padilha para você em relação a essa pessoa. Essa pessoa que você trouxe para cá. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Bom, Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Na carta Pagem de Ouros. Salve, Dona Maria Padilha. Ela manda te dizer o seguinte. Para muitos de vocês, essa pessoa aqui é uma pessoa um pouco imatura. É uma pessoa que quer fazer tudo do jeito dela. É uma pessoa turrona. É uma pessoa que se acha mais do que é, na verdade. E isso trouxe muita dificuldade para o relacionamento de vocês, tá? Isso aí foi um empecilho. Porém, essa pessoa hoje ela está diferente. Essa pessoa hoje ela quer te oferecer uma estabilidade. Ela quer realmente demonstrar para você o quanto ela gosta de você. O quanto ela deseja estar com você. Essa pessoa hoje ela nutre ainda um sentimento por você. Nem todo mundo aqui está totalmente separado, tá? Tem gente aqui que está junto, sim. São situações diferentes. E a Dona Maria Padilha manda te dizer que essa pessoa ela vai começar a te valorizar. Hoje, hoje ela quer para algumas pessoas a reconciliação. Para outras pessoas ela quer uma harmonia, tá? Onde ela deseja colocar os planos em prática para poder valorizar você. Exatamente isso que eu estou falando. A Dona Maria Padilha manda te dizer que essa pessoa aqui tem planos para você. E são planos bons. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quando ela pensa em você quando ela sente a sua essência essa pessoa ela fica com vontade de estar com você. A saudade aqui é grande ainda, tá gente? E o que essa pessoa sente vem crescendo. Essa pessoa aqui ela vem evoluindo como ser humano. Por isso que hoje pela evolução que ela tem ela vai se permitir ter uma conversa com você mais adulta uma conversa mais equilibrada sem muito mimimi sem muita historinha. Por quê? Porque essa pessoa te vê como uma pessoa especial e ela está disposta ou disposta a valorizar você. Hoje eu vejo aqui para você uma grande virada em relação a essa pessoa. Você que não vive um momento aí muito bom com essa pessoa ou terminar ou brigar haverá uma grande virada que vai ver uma reaproximação entre vocês. Porque essa pessoa sente a necessidade de voltar a falar com você voltar a se comunicar voltar a ter você próximo. Porque essa pessoa precisa da sua essência. Você não se engane você é uma pessoa especial aos olhos desse ser humano aqui. Por mais que ele não fale ou ela não diga você é especial. Por isso que haverá um destrave uma grande virada nessa situação aonde vocês vão se reaproximar. Na carta Cavaleiros de Ouros eu posso falar para você o seguinte. Uma notícia inesperada vinda da parte dessa pessoa vai fazer com que você viva um período de felicidade tremendo. Uma situação que você dava como perdido ou perdida você vai realmente entrar no estado de choque. Por quê? Vem uma alegria aí muito boa em relação a essa pessoa. Demora mais um pouquinho? Sim, demora. Porém vai ser um momento de muita paixão de muito desejo de um amor retribuído que você vai ter ao lado desse ser humano aqui. A carta da lua fala que muitos de vocês estão fazendo algum tipo de magia algum tipo de trabalho para ter essa pessoa ao lado. E isso realmente vai fazer total diferença. é uma das coisas que está ajudando nessa situação de vocês é isso que você está fazendo para ter essa pessoa. Essa pessoa aqui hoje em relação a você ela oculta o que ela sente ela oculta o seu valor seu real valor para ela. Essa pessoa aqui não se abre porque tem medo de se entregar. Mas eu vejo que entre vocês haverá uma demonstração de sentimentos ainda que vai mexer muito com você. a atração física aqui vai prevalecer essa pessoa vai te revelar isso em vez de você ficando muito feliz com essa pessoa. Vai chegar o momento que o medo dessa pessoa vai passar a confusão mental vai passar e ela vai se entregar a você ainda. Sabe por quê? Carta 4 de ouro fala de um apego muito forte essa pessoa ainda tem apego a você essa pessoa é um pouco desconfiada mas não te esquece de jeito nenhum. Maria Padilha manda te dizer que você ainda vai ter uma história com essa pessoa sim mas também fala pra você que você vai ter que ceder alguma coisa que não é só do seu jeito também. Essa pessoa tem um jeito dela e você tem que ver se você vai querer aceitar. Entendeu? Essa pessoa não é muito romântica e nem vai ser. Ela vai melhorar um pouco mas não vai ser como você. Entenda isso. Rainha de espada fala que vai haver entre vocês aí uma conexão ainda maior de pensamentos vai haver um momento que vocês vão sentar e conversar e se abrir falar a verdade um para o outro e depois disso vocês vão pedir desculpa ou vão demonstrar arrependimento eu sei que depois dessa conversa haverá um reinício nesse relacionamento aí aonde vai ser uma coisa boa para os dois porque os dois estão vibrando essa energia dessa relação ainda tá? Por mais que não queira dar o braço essa torcer você e essa pessoa ainda querem a mesma coisa gente aqui há uma afinidade real de sentimentos entre você e essa pessoa por isso eu posso falar que vai haver sim um momento onde você e essa pessoa vão sentar para poder tentar se acertar tá? Vocês vão tentar corrigir algum tipo de erro que vocês tiveram tá gente? Existem sentimentos existe amor existe a vontade de estar junto Canal Enigma do Oriente essa foi a opção número 2 da Dona Maria Padilha se trata também de uma reconciliação de um período maior porém com uma pessoa mais complicada um pouquinho porém com uma pessoa que tem que ser as coisas do jeito dela é, gostaram? Canal Enigma do Oriente pessoal aqui não tem enrolação aqui é tudo falado mesmo, tá? Sendo positivo ou negativo temos que falar agora é claro que se você for uma pessoa positiva a chance de você trazer pra você uma boa vibração as coisas darem certo é total, tá gente? então por isso há necessidade de você ser positivo ou ser positiva entendeu? você tem que acreditar na espiritualidade aí você vai ver a diferença salve Dona Maria Padilha e toda a sua família Pessoal se não combinou com a sua realidade você pode assistir sim o outro montinho ok? quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo whatsapp traz a sua energia pra cá fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vamos para a opção número 3 do Sr. José Pilintra pense na pessoa e você terá a sua resposta canal Enigma do Oriente vamos ver pessoal salve Sr. José Pilintra mentaliza aí a sua questão mentaliza a pessoa que você gosta e vamos ver com o Sr. José Pilintra aqui o que o Sr. José vai trazer pra você em relação a essa pessoa tá bom? deixa o seu like ativa o sininho se inscreva em nosso canal saravá Sr. José que Sr. José Pilintra possa realmente trazer pra vocês prosperidade amor felicidade pensa na pessoa vamos ver o que o Sr. José fala dessa pessoa pra você canal Enigma do Oriente pra você que escolheu aqui a opção 3 do Sr. José Pilintra o que o Sr. José manda te dizer aqui carta Rainha de Paus Sr. José fala nessa carta Rainha de Paus que essa pessoa tem sim uma paixão por você pode não falar pode não assumir mas essa pessoa tem sim uma paixão por você existe um desejo aqui não é não é por acaso que você também tem essa sensação que essa pessoa te quer tá? existe esse desejo existe essa atração é uma coisa forte não é nada assim fraco gente aqui essa pessoa aqui ela quer ter alegrias ao seu lado ainda é uma pessoa é uma pessoa que quer realmente irá entrar em conversa com você ela quer estar com você ela quer participar dos seus caminhos da sua vida aí tá? então pode ter certeza do que eu estou te falando essa pessoa aqui tem desejo por você vai demonstrar esse desejo e você vai ter uma certa surpresa em relação essa pessoa tá? carta 8 de copas 8 de copas fala que essa pessoa quando se afastou de você se afastou com muito amor ela virou as costas foi embora se afastando com muito amor aqui fala de uma renovação entre vocês onde essa pessoa vai seguir a vida dela com você deixando totalmente o passado pra trás seja lá o que aconteceu de negativo essa pessoa vai deixar pra trás por quê? essa pessoa quer ter uma estabilidade uma concretização ao seu lado vem um período de felicidade aí de uma harmonia entre vocês a carta 9 de espadas fala que essa pessoa pensa muito em você que ela chega a sugar a sua energia a carta 5 de copas fala que essa pessoa aqui não está bem ela tem um arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito a você ou pela possível separação que vocês tiveram mas ela sabe que ela foi a pioneira ela foi uma das pessoas principais que contribuiu com esse afastamento a carta rei de ouros fala que essa pessoa aqui pretende te trazer uma segurança e uma estabilidade afetiva ela quer te dar um prazer de ter uma relação sólida onde ela sabe que ela pode sim contribuir com isso porque você ainda nutre um amor por ela você gosta dessa pessoa aqui rei de copas rei de copas fala que essa pessoa tem sentimentos por você essa pessoa vai te surpreender de uma certa forma e veja alguém aconselhando essa pessoa em relação a você em relação a história de vocês aqui vem ainda um período de amor entre vocês porque essa pessoa hoje se encontra mais madura se encontra mais preparada para ter uma relação a carta a página de paus fala que você vai ter uma notícia um convite provavelmente para sair com essa pessoa ou seja você vai ter um momento de intimidade com essa pessoa se assim você quiser claro mas vem aí um convite da parte dessa pessoa que vai mexer demais com você a carta da estrela fala o que para a gente fala que você pode ter certeza que essa pessoa vai querer um recomeço com você eu vejo aqui uma renovação na sua vida e você e essa pessoa estão muito conectados tá gente vocês estão realmente na mesma sintonia quando um pensa no outro o outro pensa também a energia de você está muito forte está muito ligada por mais distante que vocês possam estar essa pessoa não te esquece é o que o Sr. José Pilintra manda te dizer não saiu nada para solteiro aqui ainda salve Sr. José Pilintra deixe o seu like ative o sininho e se inscreva no canal para que você possa ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar tá bom quero lembrar vocês também da nossa promoção das 5 perguntinhas resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp resposta é dada no mesmo dia entre 9 horas da manhã às 19 horas tá bom canal Enigma do Oriente fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa deixe 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 o seu like ative o sininho se inscreva no nosso canal Enigma do Oriente essa foi a opção do Sr. José Pilintra coloque o seu nome para a corrente de oração vem vem pro canal Enigma do Oriente pessoal faça a diferença bom agora a opção 4 é do Sr. do Mestre Sr. Tranca Rua vamos ver com o Sr. Tranca Rua aqui vamos ver com o Sr. Tranca Rua qual o recado ele vai trazer em relação a essa pessoa que você vai pensar agora mentaliza essa pessoa aí canal Enigma do Oriente canal da Coruja salve o Sr. Tranca Rua mentaliza a pessoa vamos ver com o Sr. Tranca Rua o que o Sr. Tranca Rua vai trazer pra gente Larexu Exu Mojubá Sr. Tranca Rua traz a mensagem pra você em relação a pessoa que você perguntou bom Sr. Tranca Rua manda te dizer o seguinte Cata Nove de Ouros entre você e essa pessoa que você pensou vem momentos favoráveis aí vem o momento onde você vai atingir seu objetivo porque você está no caminho certo pra alcançar seu objetivo com essa pessoa Seu Tranca Rua manda falar que vem felicidade tenha confiança que você vai conseguir seu objetivo 6 de espadas fala aqui de novo fala pra você o que gente vem pra você aí um período melhor porque você passou realmente por momentos ruins por dificuldades e agora sim você vai dar a volta pra cima em relação a essa pessoa aí vem o período de movimentação porque essa pessoa não consegue esquecer o passado carta 4 de espada essa pessoa aqui gente não está bem tá tirando o tempo pra ela mesmo pra ela tomar uma decisão tá carregando o mundo nas costas a carta da temperança fala que essa pessoa aqui volta e vai vir te dando carinho e atenção pra renovar as coisas vem um período de equilíbrio na sua vida em relação a essa pessoa aqui essa pessoa hoje ela pensa em você de uma forma diferente também e vai vir uma conversa entre vocês que vai ser uma conversa definitiva vocês tem ligação kármica você e essa pessoa dois de espadas fala de duelo e de escolhas essa pessoa vai ter que duelar com alguém por você ou vai ter que fazer uma escolha e abrir mão de alguém ou de alguma situação pra poder estar com você carta rei de paus fala que ela está tomando força coragem pra tomar iniciativa pra vir atrás de você demora só mais um pouquinho mas logo chega a estabilidade entre você e essa pessoa é uma pessoa que te deseja muito deseja conversar com você deseja demonstrar o sentimento que ela tem ainda que são sentimentos verdadeiros por sinais e essa pessoa aqui gente ela está encantada com você você vem visitando muitos sonhos dessa pessoa tá bom canal enigma do oriente compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like agradeça ao senhor tranca rua por essa tiragem seja uma pessoa positiva positiva o seu caminho tenha gratidão por tudo que acontece na sua vida e você verá mais do que acontecendo você verá como obstáculo nenhum vai ser maior que a sua fé agradeça esse é o grande segredo canal enigma do oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like e aí e aí e aí e aí